Vem cá Esse é o Luigi O presentinho de Deus que eu tenho Animinho A mamãe trabalha com roupas estilosas Ela trabalha na análise Faz calls Escreve Faz contas Eu acho que ela é muito boa nisso Eu acho que o conselho que eu posso dar Para as pessoas que querem conciliar a carreira Com maternidade É não ter medo A gente sempre arranja um jeito E resolve todos os problemas que podem acontecer Uma febre Um excesso de dia de trabalho A gente vai cada dia vivendo um dia Eu acho que o melhor conselho que eu recebi Nessa jornada Foi não se culpe Quando você é mãe Você acaba se culpando Pelo menor dos problemas E quando você trabalha Você tem que estar ausente Por um grande período do dia Mas Não se culpe A coisa mais importante é a qualidade E não a quantidade Linda Maravilhosa Estilosa Eu sou muito grata A minha mãe A minha sogra Ao meu marido A minha funcionária Que me ajuda no dia a dia Aos amigos A Deus Eu acho que Sem a ajuda De todas essas pessoas Eu não conseguiria ser uma mãe Que eu tento ser Mamãe é boa? Mamãe é legal? É É boa? Muito boa Boa Feliz dia das mães Mamãe Tchau Tchau